Outra questão, né, Volney, acho que tá claro, o desempenho em si, deixar claro que o Ricardo Goulart tem que jogar na posição que se apostava que o Batistão jogaria, que era de camisa nova e sempre avante, e o Batistão ao contrário, porque o Ricardo Goulart, cada vez, ontem não jogou, obviamente, mas tem se mostrado que ele é um jogador para jogar encostado como segundo atacante, mas que num posicionamento de dois jogadores abertos, que sobra apenas um dentro da área, ele rende até mais como esse um dentro da área, porque ele tem boa chegada, boa finalização, sobe bem de cabeça, do que ele jogando por trás ali como um armador com muitas aspas. E o Batistão, não, ele tem uma qualidade maior de fazer essa colocação entre o penúltimo e o último terço de campo, aquela chegada para complementar a finalização final, o último passe, o homem do último passe, seu Batistão, ele tem muito mais essa característica do que o Ricardo Goulart. Talvez o Santos foi buscar uma camisa 10 e já tinha uma camisa 10 no seu elenco, jogando com a camisa nova e esse ano com a 92. Cara, mas eu não acho que o Goulart deve ser o centroavante, eu acho que ele não vinha rendendo tanto ali como meia, porque tudo dependia dele, tudo dependia dele. Eu acho que se o time encaixar, por exemplo, ele estivesse jogando ontem com o Ângelo inspirado do jeito que estava, com o Julio um pouquinho mais encaixado na equipe, com o Marcos Leonardo dando a movimentação, não vai depender tudo do Goulart. Tem o Lucas Pires também que ataca bastante e aí ele vai ser esse cara de chegada surpresa, entre aspas. Não, eu concordo com isso. E aí porque ele jogando de nova, ele sendo o único centroavante, você teria que abrir mão do Marcos Leonardo. Não, mas eu concordo, eu só digo que hoje, no esquema que o Santos jogar hoje, você não tem esse segundo jogador. Você tem dois jogadores abertos e você tem o centroavante. Mas nada, ao invés de que ele chegue, ele vai chegando. Mas se você coloca o... Vai jogar sem meia. Sem meia, mas eu acho que aí você quebra. Sim, imagina, o jogador é um jogo fácil. Ontem, muitos momentos do jogo ontem, o Rúlio e o Ângelo recuavam e ficava a batição e o Marcos Leonardo. Sim. O lance do Ângelo... E eu acho que o Marcos Leonardo funciona muito bem assim e o Marcos Leonardo funciona. Você fazia a segunda linha de quatro sem o marcador. E se você fechar os dois meias, você tinha dois alas abertos pelo lado direito. De um meia direito e meia esquerda, mais colados no meio campo. Só que você perde o jogador na armação. E vai ter jogo que vai pedir o jogador para amar. E a maioria dos jogos perde o jogador para amar. Então, mas eu acho que o jogo que pedir isso, o Batistão também não vai conseguir fazer isso. Não. Eu acho que o Batistão tem mais característica para isso do que o Goulart. Não são os melhores jogadores para isso. Assim como eu acho o Ricardo Goulart a melhor opção para ser centroavante, mas é um cara que rende mais como centroavante do que como camisa 10 ali responsável para armar. Eu acho que o Batistão funciona melhor para armar do que para ser o Camisa 9 de ar. Eu acho que ele vai ter que... O Camisa 9 de ar é o Marcos Leonardo, né? É o Marcos Leonardo, também acho. Não tem jeito, não vai ter como tirar o moleque. Pode até, em circunstâncias de jogo, para um jogo específico. Ele pode muito bem tirar e pensando numa ideia de jogo, ele pode muito bem tirar e deixar o Ricardo Goulart um pouco mais avançado. e como ele falou, o Batistão ou vice-versa, né? Ele deixar os dois ali, eles vão variando. O Ricardo Goulart chegando ali de presença diária e o Léo Batistão também, porque são dois jogadores de presença diária. Seria uma formação interessante. Seria uma formação interessante. Ele pode tirar. Mas eu acho que isso é mais para a circunstância de jogo, né? Não sei. Tudo é possível, obviamente. Ele já falou que ele vai pensar jogo a jogo. É específico, né? Eu acho que muito pontual esse tipo de situação. Eu acho que, enfim... E agora o Santos tem dois caras para jogar bem abertos, né? Abre o Rúlio lá na ponta esquerda, o Ângelo lá na ponta direita, o time vai ficar bem aberto. Então a armação vai partir de jogadas das laterais e com esses caras podendo fechar também, né? E aí o Goulart pode participar, o Goulart pode subir um pouquinho mais. Os laterais vão ser importantes, hein? O Ângelo pode fechar um pouquinho. Aquele lance que o Ângelo deu uma caneta e conseguiu a finalização, ele estava ali bem centralizado. Então, falando desse lance. O Rúlio também participou bastante ali quando ele sai da... Então agora o Santos tem variações, né? Tem opções de caras que conseguem se movimentar e ajudar o Goulart. Essa discussão que a gente está tendo aqui já mostra isso. Sim, sim. Você já passa a ter aí um repertório, né? Aí você pega um time, por exemplo, que o Santos é inferior, pega um Flamengo, pega um Palmeiras, um Atlético, o Santos pode entrar com o Lucas Braga, aberto pela esquerda, porque o Lucas Braga faz aquele papel de linha de 5. Recompõe mais. Quando for recompor, recompõe com linha de 5, o Lucas Braga jogando como assistente lateral pela esquerda, que é a importância dessa variação jogo a jogo. O Descelência mesmo, que a Doso falou do chute do Ângelo, o Ângelo e o Rúlio estão na meia e estão os laterais fazendo amplitude e batistão. Sim, sim. Essa variação funcionou muito bem ontem, cabe aí conseguir ir trabalhando, continuar trabalhando isso. E sobre o batistão, tanto de observação quanto de informação, ele está botando muito mais intensidade no jogo, mas ele ainda não aguenta fazer isso nos 90 minutos. E perguntei, mas vem perspectiva de ele aguentar nessa intensidade e é difícil. Então cabe ao Busto também saber dosar isso daí. E o Ricardo Goulart também não tem essa questão. São jogadores que, o Batistão principalmente, o Batistão ainda está ganhando espaço e não chegou com o status que chegou o Goulart. O Goulart é jogador que quando jogar é para sair jogando, imagino eu. Dificilmente ele vai colocar o Goulart como opção. Mas, Doutor, e se ele não estiver jogando bem, cara? Não, mas acho que a questão de jogar bem, na realidade, acho que tem hora que a gente deve melhorar agora. Ele estava precisando do descanso, por isso que ele ficou fora. Com dois treinos, não treinou, ficou sem treinar dois dias. Sinceramente, eu, se eu sou o Bustos, não entro com o Goulart titular amanhã. Quarta-feira? Na quarta-feira, perdão. Olha, eu não me surpreenderia se ele colocasse. Eu não, porque o time rendeu mais sem o Goulart. Ah, sim. Se o Batistão tiver um nível físico bom para jogar, para aguentar duas partidas seguidas, então eu vou de Batistão titular. Porque eu acho que o time com o Batistão rendeu mais do que com o Goulart. Tchau, tchau.